Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Polêmica entre a família de Moranguinho e Deolane Desde o confinamento, os familiares de Moranguinho e Deolane trocaram muitas farpas aqui fora Quando Deolane saiu e ficou sabendo dos acontecidos ela falou que ama Moranguinho mas desejou que ela se livrasse daquele embuste se referindo a Naldo Para piorar a situação, a pequena Vitória de 7 anos filha de Naldo com Moranguinho entrou na briga para defender o casamento de seus pais Ela acabou com Deolane a chamando de capeta e palhaça O vídeo viralizou e começaram as críticas O filho de Moranguinho detonou Naldo disse ser ridículo um pai permitir uma filha fazer isso que criança é símbolo de pureza Já Deolane mandou uma indireta para os pais da menina onde dizia Se a lei Maria da Penha não funcionou e espera que o estatuto da criança e do adolescente funcione É cada uma que parece duas, viu? Logo após, Naldo fez um vídeo esclarecendo que não sabia do vídeo que a filha sempre quis postar mas ele nunca deixou pois era coisa de adulto disse que ela apenas quis defender seus pais e que fez o vídeo sem o seu consentimento Ele criticou Deolane pelos comentários e deu um recado ao que tudo indica seja para o filho de Moranguinho dizendo que se ele não gosta dele para ele tirar a diferença com ele em meio de alguns palavrões agora com a saída de Moranguinho de que lado será que ela vai ficar nessa confusão aqui fora? deixe o seu comentário se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos até logo